Uma atualização no CS2 mudou muita coisa, galera, a Valve começou a atualizar o CS2 mais regularmente, agora a gente repara ali embaixo que a última atualização da beta limitada foi no dia 15 de junho, e antes dessa atualização tiveram várias outras pequenas, mas a atualização recente mexeu muito em alguns stickers do jogo. Pois bem, como eu invisto muito em skins que tem, tanto o Titan, quanto o Webby Power holográfico de Katowice 2014 aplicados, esses foram os primeiros stickers que eu notei uma grande mudança, não neles em si, tá? Não no jeito que o sticker é e nem nada do tipo, mas sim como o sticker fica quando é aplicado em uma skin, e principalmente quando o sticker tá raspado, na verdade. Eu vou entrar em mais detalhes durante o vídeo, mas saca só, essa skin aqui, na minha opinião, cara, ela tá estragada no CS2, acho que vocês já repararam qual que é o grande problema, né? Que é ali o background do sticker Titan holográfico, e tipo assim, essa skin no CSGO, era a minha K favorita do game. Já tinha feito um vídeo no passado, falando pra vocês que eu gostava muito dessa 661, mas se liga como que ela ficou feia agora no CS2, depois dessa última atualização, mano. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o que aconteceu, mas eu posso adiantar que esse colecionador chinês está muito preocupado com essa skin dele aqui, essa 661 Fire Ice, porque se a Valve não consertar e não vier atrás no que eles mudaram nessa atualização, esse cara vai ter um prejuízo grande. Eu vou fazer uma comparação pra vocês entenderem do antes e o depois. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial, e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Tchau, 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 tchau. Bom, galera, vamos lá pro que interessa, tá? Eu espero que a Valve conserte esse erro deles, mas pode não ser um bug, pode ser algo proposital pra mudar um pouco como as coisas funcionam no CS2, e vamos analisar então o que aconteceu com alguns stickers depois dessa última atualização do CS2 Beta. Bom, eu quero começar falando dessa skin aqui, porque eu sei toda a história desse colecionador, eu já tentei comprar essa AK661 dele, ele não vendia, ele dizia que era um item, tipo assim, que ele vai ficar pro resto da vida. Ele até tinha outra 661 que ele queria vender e tals, só que essa daqui tem uma história por trás, que é o seguinte, um Titan dessa AK aqui foi raspado, não apenas uma vez, tá? Acho que uns 3 cliques, provavelmente. Enquanto que o I by Power tá intacto. E se a gente analisar esse skin no CSGO, na página de Inspect, cara, passa muito despercebido que o Titan tava raspado. Eu já falei isso aqui no canal uma vez, que acontece de às vezes a galera raspar sem querer uma ou duas vezes um adesivo, e parece que nem raspou, tá? Pelo menos no CSGO, tanto na página de Inspect quanto em game, essa AK661 Fire Ice era linda, mesmo com uma raspadinha ou outra ali no Titan, porque quase que não aparecia, tá? Se tivesse raspado um pouco mais, que é o que esse cara aqui nesse vídeo, por exemplo, fez, ó, conforme você vai raspando, vai aparecendo um pouquinho como se fosse a cola do sticker, tá? Como se fosse um pouquinho de uma parte branca. Mas assim, é só depois da terceira ou quarta raspada que começa a aparecer realmente o background branco do Titan. Então se a gente compara o que aconteceu em específico nessa AK661, vendo ela no CSGO e vendo ela agora no CS2, cara, isso daqui espanta um comprador interessado nessa 661, que estaria pensando em comprar ela pra jogar durante o CS2, e talvez não iria se importar muito do Titan estar um pouquinho raspado, mas agora muda a história, porque quem pensava em comprar essa skin, porque o Titan tava, tipo assim, quase que nada raspado, quase que não aparecia a cola do adesivo, agora essa pessoa vai pensar duas vezes antes, porque o Titan está horrível, tá? Eu não sei se a Valve fez isso propositalmente, ou se eles mexeram em algo que não deveria ter mexido, e podem consertar em breve no próximo update, porque assim, eu percebi que a Valve, nesses últimos updates, tá focando um pouco mais nas skins. Isso é bom, só que é ruim se eles fizerem algo errado e não consertarem. Já se a gente for olhar outras skins com adesivos raspados, vai depender um pouco da quantidade de vezes que o adesivo foi raspado, pra determinar se ele tá uma bosta ou não no CS2. Vamos analisar, por exemplo, essa M4A4 Hall, ela não parece estar raspada no CS2, tá? Mas, vocês percebem aqui, deixa eu olhar bem com calma, cara, que tem um raspadinho nesse Titan aqui. Coisa que, no CSGO, a gente não conseguia perceber, tá? Literalmente, um raspadinho no CSGO, era imperceptível que estava raspado. Um raspadinho no CS2, a gente já consegue perceber que tem umas falinhas, que tem umas colinhas brancas ali à mostra. Só que, assim, de acordo com a raspada e com o sticker, varia. Então, por exemplo, Alp Dragon Lore com o iBuy Power holográfico raspado no scope. No CSGO, era imperceptível a raspadinha nesse iBuy Power. No CS2, cara, alguma coisa me parece estar errada, porque tá aparecendo uma cola em volta do iBuy Power, como se fosse uma falha, né? Como se fosse um stroke ali, como é que fala? Um traçado, né? Como se tivesse jogado no Photoshop ali e colocado um traçado de um pixel branco. Ficou horrível, velho. Esse aqui é outro colecionador que deve estar surtando, né? E, ó, a condição do iBuy Power tá o quê? 80%. Ou seja, ele foi 20% raspado. Todos esses stickers dessa arma estão meio raspados. Só que aquela coisa, o LGB, a gente percebe ali, ele tá com 10% a menos de desgaste. No CS2 já não tá aparente. Agora, o iBuy Power tá muito feio no CS2. E continua, galera. Por exemplo, a gente tem essa aqui, Red Laminate. Do lado esquerdo, vocês têm ela no CSGO. E do lado direito, no CS2, cara. Tá diferente o desgaste. De novo, eu acho que o iBuy Power, com esse traçado ali ao redor dele, branco, tipo uma cola, tá horrível, cara. Tá muito ruim. O Titan tá estragado, tá ligado? Essa skin aqui, pra mim, velho, pelo amor de Deus. É marketing, tá ligado? Não tem overpay quase nenhum. Brincadeira, tem overpay, sim, porque tem gente que pagaria pra ter uma skin assim no CS2. Mas, aqui que vai minha dúvida. Vai ficar desse jeito? Tem outra skin que, mano, eu achei triste. Existe essa AWP Asimov, com três iBuy Powers e um Titan. E no CSGO, o Titan, apesar de tá raspado, quase não parecia. Agora, no CS2, esse Titan tá ridículo. Ele não foi raspado só uma vez. A gente percebe aqui a cola do sticker. A gente percebe que tem um desgaste. No CS2, esse desgaste fica muito mais aparente. Pois bem, eu acho que agora ninguém nunca mais vai raspar um adesivo caro. Não que as pessoas façam isso, né? Mas a gente tem alguns vídeos no YouTube da galera fazendo cada cagada, mano. E, pois bem, agora basta a gente esperar um pouco até a próxima atualização do CS2 pra saber se vai continuar assim ou se a Valve vai fazer algumas adaptações em certos stickers. Porque, antes dessa atualização, o desgaste dos stickers tava bugadaço, cara. Eu mesmo tenho uma skin que tem alguns adesivos raspados, porque combina esse adesivo raspado na skin. E, depois desse update, cara, não está ainda 100% o que eu gostaria que estivesse, tá ligado? Os coraçõezinhos ali, eles tão meio bugados ainda. Então, é aquela coisa. Cada update do CS2, a Valve mexe algumas coisas e algumas acabaram sendo boas nesse último update. Como, por exemplo, o Casey Harden's um pouco mais claras, um pouco mais belas. E isso foi bom pra todos os colecionadores de Casey Harden's, né? Principalmente Blue Jams. Mas, com esse último update aí, todos que tinham skins, que tinham adesivos levemente raspados e eram imperceptíveis, agora no CS2 se deram mal. A não ser que a Valve reverta esse erro, na minha opinião. Porque é um erro, galera. É um erro, tá? Não é pra ser algo diferente do que era no CSGO. Todo mundo espera a mesma coisa melhorada. Então, isso daqui, pra mim, tem que voltar a ser o que era antes, só que com gráficos melhores. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Melhor crash de CSGO. 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom Lugin e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o Lugin 30. Clique na descrição.